O rique do todo, né? Para os animais, eles guardam o animal. É um trabalho que a gente falou para eles guardarem o resto das urinas dos animais que faz a regra das plantas. É um dos produtos que está isso aqui. Tem 10 itens que falam sobre a agrovação natural. Agora, quer ver? Nós vamos falar agora do... Pegou aí, né? Pegou a agrovação, mas cobrou esse. Ah, olha. Esse é o que agra. É o que agra. Você está muito velho também. E lá já perguntei um ovo. Já perguntei um ovo. A raiva dois novos lá. Está vendo? Esse é o que agra. E o pé dele é bonito, não? É, nossa. E esse tem uma série de dados já, viu? Ah, é oito. Tem uns 15, 16 anos ou mais. Eu vou reformar, viu? Eu só não pertei no meio ainda, porque eu estava pedindo um pouco para ver a agrovação. Se chover uns três dias aí vai ser bom, né? Mas olha que pé deu que não, hein? Esse vai dar, né? Vai, opa. Olha que beleza que você dá. Esse vai dar. Olha só, é só. É. Eu tinha dois, quatro tempos. Esse, senhor, não precisa ensatar. É, dá para logo, né? Não, não, não. Não, não tem uma coisa que você dá para ver a agrovação. Ah, mas o que você ainda vai dar para ver a agrovação, legal? Mas desde que você morreu, ainda consegue o senhor ensatar? Não, o senhor ensaia essa capa da fruta bonita, né? Ah, sim. Porque tem dois detalhes. Pode vender... Comer, comer, ou eu me conservo, ou pegar semente. E esse aqui, na verdade, está só para semente mesmo. Só semente mesmo. Então, não sei saca. O que uma colega nossa aqui, uma senhora de alha aqui fez. Eu estava arrancando aqui a gente há bastante. Ficou bonitão assim. Estava cortando a semente. E eu fiz essa capa aqui. Ela vai no lixo. Você vai fazer doce? Pode. É, é, é muito amargo. Muito amargo. É, agora é verdade. E esse não dá bicho? Não, todos. Ah, dá limão. É, dá limão dá, é. Porque hoje, por fora de frio, há uma coisa que migra. Essa daqui vai no mate, depois vai na borda. Ó, dá, que dá. É, entende? Mas ele tem um peceguinho vegetativo só do lado. Ele não tem que nem o outro normal? Tem, é o normal, é o homem, é o normal. É, 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 é. Porque aqui, ó, tem um peceguinho aqui e um vegetativo. Isso, e é, é. É, 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 é normal, normal. Normal, sim, né? É, normal. Aham. Então, esse pece aqui é, na verdade, um peceguinho bonito. O cobaiacho, o caixa daqui embaixo, lá, chegou uma época por fora de fruta, vendeu esse pece também. Ok. Ô, é, ele tem 300 pés. Esse homem fazia muita muda, ele tem 300 pés no final. Ele, bom, a mim, faltou no mercado, ele conseguiu até vender esse aqui, porque ele é bonito. Ele é bonito. Se sacar, é bonito. É bonito. É bonito. O país ainda não vai sacar, porque não tem um bom de obra aí, né? É, é, é... A semente que ele dá, dá o suficiente para você plantar. Ah, sim. Aqueles pés lá, realmente, já não tem. Não, não, não tem. Pode ver que já plantei no meio, olha. Eu só não plantei para cá, porque eu não sei de verdade eu vou pôr. E tem que esperar chover bem para estricar e tal, né? Lá, dá bonito. Porque quando eu pego fogo no meio da manhã, meio-dia por aí, a minha esposa já falou, mas ela não está duro para abrir, não. Estava forrado. Estava úmido, né? Tem uma pedra, mas cove noz. O caralho está estricando. É, vamos ver o que vai dar lá. Muito bom, muito bom mesmo. É, viu? Olha que quente tem um novinho. Nossa, deixa eu ver como é que eu vou dar aqui. Eu sou o final a seu aqui, tá maravilhoso. É, eu vou ver se vai dar aí uma milho de sementes. Ah, bom, hein? Aquele do outro lado, como sei, como... Aquilo lá é a ameixa de... Aqui é uma de ouro. A uva e mel. Ah, uva e mel. Aquela que está florida? Não, não, não. Ali cá, né? Calheca lá. Calheca. É grande. Não tem a luz? E o senhor perco, aqui, meu pastor, ele tem a material. Por mim, você é o passado. Mas como que ele... Vai conseguir para você. Porque esse negócio que está bem, esse lado, você está florido. É, não está, né, Betão? O pessoal usa do orbeck. Para acordar eu cortei dois peques. Esse está bonito. Eu testei para terem o material. Mas ele ainda, daqui a pouco floresta. Ah, com certeza. Olha os nossos coisinhos começando. Isso. Esse aqui está se confusão com alguma coisa. Está sem caldo. Caldo de pintura. Caldo de pintura? Estou misturando na água. Isso. Põe aí um quilo que ele põe. Mais ou menos uns 10 litros para não ficar muito pesado. Não precisa balançar a máquina e tal com a pinelinha. O que passa? Não tem pessoas aqui. Com esse colega aí, que é chaca de 30 pés. Eles passam. Tipo, eu vou falar assim. Assim, olha. Passa. Não queima. Não queima. Não queima. Não queima. Não queima. Não queima. É o enxô. É o cobre. É o cobre. É o cobre. É o cobre, né? É. Esse aqui eu tenho material. Meu cobrado meio fiscal. Aqui, material. Meu cobrado também. Ele também faz burro. Olha aqui. Vai dar pó. Está tudo aqui. É, é, é. Ela está dormindo. Está dormindo. Ainda? Tarde já para se acordar, Lequinha. É, é, é. Vamos acordar. O pessoal usa Dormex, né? Como eu falei para você, que devia ser Acordex, né? Acordex. É errado o nome. Não é, Guilherme? Então, o pessoal usa. O pessoal usa Dormex, viu? Mas o Dormex é um produto que tem que passar com cuidado, sabe? Porque as pessoas não podem tomar álcool, né? Uns dias antes. Eu sei. É problema. Opa! Enche o rosto. Enche o velho. Enche o rosto. Enche a perna, tudo. Eu tenho uns amigos aqui que tem essa Dormex. Eu nunca passei. Eu nunca passei. Passou um calzinho aí de... Ah, eu passei dessa Dormex. Isso, é. Quantas vezes só passa esse carro? Não, esse carro passa só agora, né? Antes de acordar mesmo. São Júlio, mas nem que está dormindo. E esse rapaz aí que tem 30 pé de peixe, ele passa da planta toda agora, né? Tá. Depois que tiver bastante aberto, não é bom passar também da Dormex aqui, né? Uhum. Eu podo para ele lá, quando tem uma carequinha igual que ele tem nessa planta ali, e hoje eu fodei, amanhã ele passa. Na planta toda. Ah! 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 Tem. Não tem, né? Pior que tem. Você vê que meus olhos já não acham aqui. Tá vendo? Olha aqui. Essa é com a água. Certo que meus olhos já não acham aqui em cima. É muito alto. Dessa aqui? Não, da outra eu tenho aqui. Olha aqui. Esse aqui está na hora burro de sacada. Tá vendo? Quatro. Pronto. Tem que ter três. Pra dar mais tamanho ainda. Isso. Acabou. Isso já é uma coisa que eu não entendi. Por exemplo, só colheu essa daí. Colheu. Faz certo desprezo. Pra nascer mais galho aqui. Ah, sim, sim, sim. O que o senhor faz? Não, então é aqui por cima. Eu cortando aqui, aqui vai sair os três ramos. Aqui, nesse aqui. Isso eu cortando aqui vai sair. Tem algum lugar que o senhor vê aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui foi colhido o cacho. Tem que até eliminar algum. É muita coisa. Deixa de preferência mais grosso. Porque aqui ainda vai dar flor, ó. É. Aqui vai aguardar esse ano. Aqui não dá mais. Não vai, né? Isso é. Não vai desenvolver. Não tem segredo, não. O senhor quer ver? Aqui foi colhido o cacho. Aí quando brota. Aí quando brota. Aqui. Isso. Isso. Aqui, por exemplo, na ordem dele. É uma limpeza aqui, né? Deixa aí, ó. Vou falar dois ou um mais grossinho, tá vendo aqui? Tá. Vai dar um cacho melhor, né? É uma limpeza, viu? É uma limpeza, viu? É muito bacana isso aqui. Eu gosto. Tá. Se por acaso, realmente, não guarda. Se o senhor quiser, tá muito rosa. Ah! Se quiser cortar. Ele brota. Ele brota. Ele brota. Ele brota. Ah, tá. É igual, viu? Não, agora... É igual, viu? É igual, viu? É sem dinheiro, mas não mostramos. É sem dinheiro também. Olha como levei água. Não servei um galho aqui. Ah, tá. Isso aí que realmente eu tava... Ih, sei lá. Você até cortou lá, nasceu. Se cortar aqui com o serrote, automaticamente estoura por aqui também. Tá. É igual a tem seguido, viu? Não, não. É. O persegueiro diz nos agrosos velhos da parada que ele não precisa ser ponteiro. Ele brota em qualquer lugar ele brota. A gente mandou e assim, uma vez, tinha umas plantas unificadas de pêssego nas oindas da planta. Pegou muita coxineira com oito anos. Foi tacar lá na motosserra aqui, ó. E tudo aquilo levou pra queimar. Aí depois já alicou o galo jovem, né? Um dia deu estaca e pá. Você viu aquele persegueiro, o Nespra lá que tem lá na chaca? Viu? 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 Porque tem uma que chama Branca. Vai agraúda. Dá brincado. Chama pinga de néxco. Essa é comum. Mas é branca. Viu? Essa aqui é branca. Está engosado, né? A polpa é branca, mas essa é comum, nasceu aqui, nem sei o que é né, mas tem umas espigas lá, que é muito boa, é da tamanho. Ele é azedo da polaná. Não, as outras dessa cor já tá boa. Esse é branco, pode pegar aí, mas é azedo. Eu gosto. Eu gosto das azedas. Vê se aqui está lá. Não joga fora não, não vem não. Pronto. Vem que é sem só jogar fora. Nossa, é uma fruta. Eu acho bacana, porque ela é, na verdade, uma das frutas que você encontra no mercado, até com essa especialidade, e é orgânica. Não tem veneno. Não é que nem peça. Você vai plantando também o cavalo? É muda embaixo. Você pode levar o cavalo do que? Não, não. É da própria. É isso, é. A enxertia é só para antecipar o processo, né? Para produzir mais longo, né? A enxertia só faz em que? De cunha. Sim, mas em que cavalo? Não, não, não. O cavalo é da própria. É da própria? Isso, é. Da própria. Isso aí, um cavalo pode colocar qualquer variedade em símbolo aí. E aí, cadê o pesco aqui na alva, né? Uhum. E aí, Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.